Música Essa distância de vivências perecíveis Que o entregava a um cenário qual Percebi o quão perdido ele vivia Só o instigava assim Prever em ti, só falto eu Mas dilatando a tolerância que ele tinha De sentimento ele afogava em seu Temido e vasto desencontro Mas sabe que de fato ele viveu um pouco O fardo que escolheu E muitas vezes tão perdido No desencontro já havia percebido Ele inalava sentimentos vagos Mas não queria esperar Suspirando ao acordar Entre suspiros e acordes dissonantes Há um verso diluindo a vida Suspirando ao acordar Entre suspiros e acordes dissonantes Há um verso diluindo a vida Ele sentia que até já tinha ouvido Uma história sobre um velho amargurado Que perdi os dias por não ter feito dar errado O seu jeito de perdê-los Muitas vezes tão perdido No desencontro já havia percebido Ele inalava sentimentos vagos Mas não queria esperar Suspirando ao acordar Entre suspiros e acordes dissonantes Há um verso diluindo a vida Suspirando ao acordar Entre suspiros e acordes dissonantes Há um verso diluindo a vida Os sonhos vêm pra aliviar Essa velha angústia Sonhos vêm pra aliviar Essa velha angústia Suspirando ao acordar Entre suspiros e acordes dissonantes Há um verso diluindo a vida Suspirando ao acordar Entre suspiros e acordes dissonantes Há um verso diluindo a vida Há um verso diluindo a vida